Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo de Polão 2008 aqui no trânsito E hoje a gente está com um assunto muito top para vocês rapaziada Então na entrada do vídeo já peço para você deixar o like, vamos se inscrever no canal e ativar o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no Youtube E é isso rapaziada, hoje a gente vai falar Eu compraria o Polo 2008 agora em 2023? Será que eu compraria novamente esse carro? Será que eu me arrependi? O que eu falo para vocês? Então esse vai ser o assunto de hoje Então eu peço para vocês aí que fortaleça demais rapaziada, eu compartilho o máximo E bora para casa? Então vamos lá né Então vamos lá rapaziada Polo 2008 em 2023 Eu compraria novamente esse carro aqui O que eu tenho a falar sobre esse carro? Então a gente vamos falar aí um pouquinho né Falar um pouquinho mais sobre isso Eu acho que vocês vão curtir muito cara Então rapaziada, vamos lá Polo 2008 em 2023 Eu compraria novamente esse carro aqui? Eu me arrependi de alguma coisa De ter comprado esse carro De ter aquisitado esse carro aqui Vou logo falando para vocês Que eu sim compraria novamente o Polo 2008 em 2023 É um carro muito top É um carro aí Que é sem palavras Sem falar a mecânica dele Que não dá né Não dá manutenção É um carro super mega completo É um carro que você tem o conforto Tudo que você faz Modificação e tudo mais Fica muito top nesse carro Chama muita atenção É um carro lindo Cara Eu de arrependimento para falar para vocês Vocês vão se perguntar Gá mas você se arrepende de alguma coisa Algum ponto negativo desse carro aí Que você se arrepende De ter comprado Rapaziada Não me arrependo de nenhum ponto negativo desse carro Gostei de tudo mesmo Gosto demais desse carro aqui Sem palavras mesmo E é isso rapaziada Espero que vocês fortaleçam demais aí Vamos ver a obra do cara ali O cara manda bem ali parece Se liga rapaziada O maluco é artista hein Isso é louco Chama Isso é louco mano Parece MC Kevin Isso é louco O cara manja hein O cara manja vai O cara manja mano Se tivesse fortalecia mesmo Tira a câmera é isso É mano O youtuber Tamo junto pai Da hora mano O cara manja Isso é louco Manja demais mano Da hora rapaziada Chama Sem falar rapaziada Que esse carro aqui mano Puxa hein Falar pra vocês Mais uma coisa aí Um ponto também Carro puxa demais velho Você é louco Puxa nas aceleradas Você é louco O bagulho chama mesmo Então eu vou falar pra vocês mano Não me arrependo mano De verdade rapaziada Eu meti o escapezão direto O bagulhozão tá bravo E tem mais um projeto de escape Que vai vir duplo mano De inox Você é louco Que projetão vai vir bravo demais Você tá ficando louco Então de pouco em pouco A gente vai fazendo as coisas aí no carro E vamos que vamos mano Então tá aí pra vocês mano Eu não me arrependo de ter comprado esse carro Que compraria novamente sim em 2023 É que agora deu uma subida também né mano Os carros subiu demais A tabela FIP aí do Polo 2008 Aí você vai pagar na base de 30 mil reais Que é a tabela FIP hoje em dia Subiu até IPVA tudo Então super mega compensa cara É um carro que Isso é louco Sem palavras Então vale a pena mano Vocês investirem cara Investe aí no Polinho Que você não vai se arrepender Depois vocês vão falar Ah mano Você falou um bagulho aí da hora Comprei o Polo E não me arrependo mano É um carro espetacular E isso é louco mano Isso é louco De verdade Mano eu vou parar aqui Pros caras passarem Isso é louco Chama 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 Gosto muito desse carro aqui Polão Chama Volkswagen mano Pensou com carinho nesse carro aqui Mano Upgrade Tem demais mano Desde volante Desde performance Desde Mano Seta sequencial Do lado de fora Lanterna Tudo mais mano Isso é louco O cara é A Volkswagen é esse carro com carinho Mano Então eu compraria assim mano Polo novamente De 2023 Isso é louco pai Isso é louco Calma demais Só quem tem Sabe como esse carro aqui é louco Para quem tem Não é porque eu tenho não mano Meu carro não Que eu estou me gabando Por isso não Rapaziada Não é É o que eu falo na realidade Se fosse um eu já falava para vocês O carro me dá muito problema O carro não vai Porque eu não ia querer que vocês passem A mesma coisa que eu estou passando Mas mano Esse carro aqui não apresenta nada Os defeitinhos que dá É coisa simples É coisa que dá para andar aí Novamente Não vai afetar em nada E isso é louco mano Eu não tenho o que falar Não tenho o que falar Entendeu? Da hora demais mano Da hora demais Essa estátua Que tirar uma foto Da de cima pegando aqui Fica louco hein Rapaz Chama fio Não assim rapaziada Você é louco Esse carro aqui é da hora mano Da hora Na verdade Da hora demais mano Muraqueiro aqui mano Você é louco Tô na cautela Não dá queira hein Véi É louco Xama Hadar Z Véi Véi Sinalzinho Aceleradinha Aceleradinha aí pra vocês mano Daquele jeito Então é isso rapaziada Eu vou trigo Aceleradinha aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.